Olá pessoal, ligado nos vídeos do GAP Mini Veículos, você que está em busca de uma Mini Moto Cross para o seu filho e quer pagar barato, está aqui uma opção na sua frente. Mini Moto Cross 49 cilindradas, produto usado em bom estado por apenas R$ 800 a vista em dinheiro. Pagamento, cartão de crédito, considerar R$ 900, divide até em duas vezes, tá certo? Trocas, considerar R$ 1.000. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9-8648-5098. A motinha tem que estar limpando e regulando o carburador, faz muito tempo que está parada. E o pneu traseiro às vezes vazia, tá gente? Então tem que dar manutenção aí na câmera de ar, limpar e regular o carburador, tá certo? Então interessados, contactar o Guarani Autopeças GAP Mini Veículos.